Música Chegou a hora, pode me apagar, pode chorar, pode chorar, mas para estar, se gostando legal Chegou a hora, pode me apagar, pode chorar, pode chorar É, o seu marido, me percorrido, sem ver porquê Você será, a certeza do seu poder, o seu verão Você pagou a hora, pode me apagar 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 Você será, a certeza do seu poder, o seu verão Você pagou a hora, pode me apagar Você pagou a hora, pode me apagar Você pagou a hora, pode me apagar Tanto que você pagou, eu não vai estar Tanto que você brilheu Muito desilheçoso, amor! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.